Neste vídeo, vamos falar sobre potências de base zero. E só para começarmos por relembrar um pouco sobre as potências, vamos pensar em potências cuja base não é zero. Vamos, por exemplo, pensar quanto será 2 elevado a 1. Uma forma de pensarmos sobre esta potência e sobre as potências em geral passa por considerarmos que multiplicamos o 1 pelo valor da base da potência tantas vezes quantas aquelas que aparecem aqui no expoente. E por isso, neste caso, temos uma vez o 2. Vamos multiplicar o 1 por 2, o que é igual a 2. E quanto será 2 elevado a 2? Bem, neste caso, vamos ter novamente o 1, mas desta vez vai multiplicar pelo 2 duas vezes. Vezes 2, vezes 2. E por isso vai ser igual a 4. E podemos continuar este processo à medida que aumentamos o valor do expoente. E um dos motivos para incluirmos este 1 aqui no início desta multiplicação é para explicarmos mais facilmente porquê que 2 elevado a zero vai ser igual a 1. Reparem que se usarmos a mesma ideia, a mesma formação que utilizamos aqui, vamos começar por ter o 1 e depois queremos multiplicá-lo pelo 2 tantas vezes quantas aquelas que nos são indicadas pelo número que temos no expoente. E aqui temos um zero, portanto, não vamos multiplicar pelo 2 vez nenhuma. E ficamos apenas com 1. E disse-vos que íamos falar sobre potências de base zero e até agora ainda só falei sobre potências de base 2. Mas isto foi só para nos relembrarmos de alguns detalhes. Vamos então focar-nos em potências de base zero. Vamos pensar no que será zero elevado a 1. A quanto acham que isto corresponde? Parem o vídeo e pensem nisso. Bem, se seguirmos esta mesma ideia, esta mesma formação para obter o valor das potências, vamos começar por ter um 1 e depois vamos multiplicar este 1 pelo zero tantas vezes quanto o valor do expoente nos indicar. Neste caso, uma vez. Vamos ter 1 vezes zero. E 1 vezes zero é igual a zero. E quanto é que acham que será zero elevado a 2? Parem o vídeo e pensem sobre isso. Bem, agora vamos ter novamente o 1 e vamos multiplicá-lo pelo zero duas vezes. Vamos ter 1 vezes zero vezes zero. E acho que já estão a ver onde é que isto vai parar. 1 vezes zero vezes zero também é igual a zero. E se avançarmos, quanto acham que será zero elevado a um qualquer número inteiro positivo? Um número inteiro positivo. Bem, vai ser igual a 1 vezes o zero tantas vezes quanto o valor deste número inteiro positivo, o que mais uma vez será igual a zero. E de uma forma geral podemos dizer que zero elevado a qualquer número positivo vai ser igual a zero. Mas existe algo aqui de interessante que ainda não falámos. Quanto é que acham que vai ser zero elevado a zero? Parem o vídeo e pensem sobre isso. Bem, na realidade isto é algo que gera discussão entre os matemáticos. Se usarmos esta mesma lógica de formação de potências que usámos antes, então, nesse caso, zero elevado a zero será igual a 1, que depois multiplica por zero zero vezes. Ou seja, ficamos apenas com 1, tal como aconteceu ao fazermos 2 elevado a zero. Mas outros matemáticos poderão argumentar que, se temos uma base que já é zero, não faz sentido que o resultado da potência possa ser 1. Outros matemáticos poderão argumentar que zero elevado a zero deveria ser zero. Uma vez que todas as outras potências de base zero resultam em zero, também zero elevado a zero deveria ser zero. No entanto, nenhuma destas soluções gera consenso entre os matemáticos. Alguns questionam esta resposta, outros questionam esta, e por isso o mais comum é dizermos que zero elevado a zero não está definido. não está definido. Não existe consenso entre os matemáticos, e por isso dizemos que esta potência não tem um valor definido. Não existe consciência como esta potência não tem um valor definido. O que é isso?